Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo. E bom, Tropa, hoje trazer novas atualizações, galera, pra vocês aí do Project Evo, né Tropa? Que é o novo jogo sobre eventos que tá pra lançar aí, que é pra bater de frente com o Last Slunge, né galera? Vou falar pra vocês também um pouco sobre esse Last Slunge, né Tropa? Quarta-feira agora dá pra vir uma mega atualização aí, que aparentemente vai ser muito boa, né galera? Então eu vou falar pra vocês dos dois jogos, tá Tropa? Lembrando, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like no vídeo. Bom galera, como vocês sabem, tá? Eu tinha falado pra vocês, eu tava postando vídeo pra vocês aí. Vídeos que já estavam gravados, tá galera? Que eu tava viajando, fiquei uma semana fora. E eu cheguei no dia de ontem, tá galera? Eu cheguei de viagem. Então a partir de hoje, galera, os vídeos que vocês vão estar assistindo aí, não é mais vídeos gravados de antes, tá galera? Vai ser vídeo gravado no dia ali, tá bom? Vou voltar em breve também com as lives, tá Tropa? Por enquanto ainda não, mas vou avisar pra vocês aqui no canal, quando eu for voltar com as lives aí de Rush, tá bom? Ou a live de Last e fazer vídeo de Rush, beleza Tropa? Mas então, galera, como você já sabe, né Tropa? Tá pra vir aí uma mega atualização do Last Slam, nessa quarta-feira agora vai vir um novo mapa. Também vai vir outros itens aí, galera, muito apelão, Tropa? Outros itens, na verdade, nada a ver com o jogo, né galera? De sobrevivência, né? Vai ser uma coisa mais futurística, né? Como todo jogo faz, né galera? Não sei o porquê, eles sempre puxam pra esse estilo, né Tropa? Mas todos os jogos, sempre que não começa bem, sempre eles mudam o estilo do jogo pra algum tipo de... Alguma coisa futurística, né Tropa? Armas, monstros, essas coisas assim, né? Então vocês vão ver aí na atualização. Eu não vou mostrar imagens pra vocês, galera, dessa nova atualização. Mas quarta-feira já vai atualizar. Então vou começar o servidor hoje e vou trazer a imagem já dentro do jogo, né galera? Jogando a nova atualização aí do Last quando atualizar, tá bom? E agora vamos falar do jogo mais esperado esse ano aí de 2022, né galera? Que é o famoso Project Evo, Tropa? O jogo que tá prometendo muita coisa mesmo, Tropa? Vou mostrar pra vocês aqui também um mapa que vai vir, né galera? Vai ter um mapa muito grande, Tropa? Muito grande mesmo. O mapa do deserto vai ser do gelo também. Vai ter também onde vai ter os vegetais aí, né Tropa? Que é a questão de árvores, essas coisas, né? Aqui nós podemos ver que no deserto vai ter... Ó, vai ter até leão, Tropa. Meu Deus do céu. Vai ver platina morrendo pra leão, né Ben? É questão do leste também, galera. É questão de hacker, né? Então eu vi que tá muita gente reclamando de hacker. Agora os BR estão também com esses hacker aí de... Raidabé, gabinete, esse tipo de coisa, né Tropa? Eu tô conversando com algumas pessoas, tá galera? Que mandou mensagem pra mim aí no meu Instagram e também no meu WhatsApp, né Tropa? Sobre esses hackers que eu falei pra vocês no vídeo. Porém eu tava viajando, né galera? Então com a parte de ontem, né? Eu comecei a responder todo mundo aí, com a mensagem no Instagram. Mas eu não tava respondendo, galera. Porque eu fui viajar e não levei o celular, tá Tropa? Então eu não tive acesso no Instagram, esse tipo de coisa, tá? Por isso que eu não tava respondendo ninguém. Porém, como eu falei pra vocês, né galera? Eu tenho dois celulares, um é só pro YouTube e o outro é pro meu uso pessoal, tá? Então o do uso do YouTube eu deixei em casa, tá bom? Bom, galera, aqui temos a imagem do Project E. Vocês podem ver, galera, o deserto. Essa rua aqui, galera, essa imagem me lembrou muito o Leste, né? Por quê, Tropa? Porque aqui, ó. Lembra aquela rua que vai do aeroporto pra Harbo? Olha só essa curva aqui, Tropa. Aquela curva lá do deserto, galera. Que vai do aeroporto pra Harbo. É praticamente a mesma rua, né? Até o local aqui daquelas pedras que tem ali, né? Aquelas coisas. Aqui tem a outra imagem também, ó. Que vocês podem ver que deserto é literalmente deserto mesmo, né, galera? Não tem nada aqui, ó. Tem algumas construções ali no fundo. Ah, galera, vocês podem perceber também que a minha voz tá um pouco meia rouca, né, Bem? Eu acabei ficando gripado aí, Tropa. Eu acabei entrando no mar gelado demais, Bem. Mas espera que logo melhora aí, se Deus quiser. Que eu vou montar com a voz normal pra vocês, beleza? Olhando pra esse mapa deserto aqui, galera. Eu lembro muito lá do Rancho, né, Bem? Que tem literalmente nada, né, galera? Aquele deserto. Ó, tem um monstro também que vai jogar fã, lamentemente. Vai ter um cavalinho que tem lá no Rancho também, né, Tropa? Uma coisa muito boa, né, Galera? Uma coisa mais... É diferente aí que a gente tá acostumado a ver no Leste, né? Que no Leste não tem essas coisas, né, Tropa? Então eu imagino que seja uma coisa muito boa, né, Galera? Essas questões de cavalo, leão... Pichos diferentes, né, Galera? Ó, a construção também é igual lá no Rancho, né, Tropa? Tem aquela de madeira. Aí você upa pra pedra, depois, depois pra ferro, depois pra estil. E assim vai indo, né? A madeira também, ó. O zumbi já tá correndo, já metou uma machadada na cabeça, ó. Ficou até tonto, coitado. Vai dar um tiro em alguém aqui, vamos ver o que vai acontecer. Ó, o zumbi. Eita, nóis, ó o bordão. Se vocês voltarem ao vídeo ali, Galera, vocês já percebam uma coisa muito estranha. Naquele zumbi que aquele cara matou na arma ali, tem um buchão, Galera. É parecendo aqueles meninos do buchão, né? Como aqueles salgadinhos, aqueles refrigerantes antigos, né, Tropa? Que a gente chamava de Spokabucho, né? Que ficava com o buchão do tamanho do mundo. Aí o cara tirou e explodiu, né, Ben? As construções do jogo também, Galera, que as casas do jogo mesmo, né? Também é muito legal, Tropa. Uma coisa que eu gostei muito, né? Aqueles mercadinhos pra vocês verem, Galera. Cadeira pra sentar. Muito bonita mesmo. A mira também, né? Parece que ela é a mira antiga do leste, né? Parece a mira pro Bigi também, né, Tropa? Então a questão de mira das armas vai ser muito boa, Galera. Muito boa mesmo. Tem uma explosão também que causou ali, como vocês viram. Aparentemente vai ter mina terrestre também, né, Galera. Ou vai ser que ela é granada de mão, né, Tropa? No comecinho ele mostrou um pouco o personagem, né, Galera. Olhando pra mão dele. Visão de primeira pessoa, né, Tropa? Que é aquela que mostra só a mãozinha. Igual lá no Rush, né, Tropa? Eu espero que não seja assim, Galera. Eu espero que tenha pelo menos a opção. Então, é as duas opções, né, Galera. Ou você escolhe jogar em primeira pessoa ou em terceira pessoa, né, Galera. Porque se for primeira pessoa, eu praticamente nem... Não sei, Galera, se eu vou jogar, não. Vou jogar mesmo pra testar, ver como é que vai ser. Mas eu prefiro o jogo de terceira pessoa, que no caso o Lash, né, Galera. Que é assim, você vê o bonequinho inteiro, né. O Lash, Free Fire. Todos os jogos, assim, divisão terceira pessoa, né, Tropa? Ó, o cara queimando alguma coisa na fogueirinha. Tem tipo uma caixa ali em cima, né. Provavelmente vai ser aonde que vai aparecer, né. As coisas que você tá queimando, né, Galera. Então, é igual no Lash ali. Qualquer jogo de sobrevivência, né. Você queima alguma fruta, por exemplo. E vira algum tipo de comida. Ó, a questão de drop também. É a mesma coisa de todos os jogos aí de sobrevivência, né, Galera. Que é a questão de cair drop. Você vai lá e tem o tempo pra abrir. Enfim, é uma coisa meio que normal, né, Galera. Em todos os jogos tem isso daí, né. A diferença é que nesse jogo, Galera. O drop desse jogo, aparentemente, não vai vir arma. Esse tipo de coisa, né. Não sei também. Mas, pelo jeito, vai vir aquele fragmento, né, Tropa. Aquele cristal de sangue lá, né. Que vai ser a coisa mais importante do jogo. É como se fosse aí o gabinete lá do Lash. Uma coisa muito importante. Então, quem tem mais fragmento. Quem tem mais esse cristal. É o que vai vencer o jogo, né, Galera. Vai vencer a batalha de sobrevivência, né. Vai praticamente obrigar você a raidar seus amigos, né, Platinovski. A raidar seus inimigos, né, Ben. Ninguém raida amigo, né, Platinovski. Porém, a não ser o raid interno, né. O famoso raid interno. E, bom, Galera. Falar um pouquinho do Lash Slendia agora também. Nessa atualização que vai vir na quarta-feira. Como eu falei pra vocês, tá, Tropa. Eu vou trazer as imagens já de dentro do jogo, né, Galera. Jogando já. Depois da atualização aí. Trazer novas imagens pra vocês. Provavelmente vai ser uns vídeos aí muito legais, né, Tropa. Porque tem muita coisa nova nesse jogo. Vai vir um novo veículo também, né, Galera. Que é pra você roubar o Drop. Eu não sei como é que vai funcionar isso daí exatamente, Galera. Se vai vir um novo Drop aí. É igual aqueles Drops branco, ó. Drops vermelho, Drops azul, Drops roxo, né, Galera. Que dá pra você comprar. E, aparentemente, Galera. Eu acho que esse novo Drops é o Drops que vai dar pra você roubar ele, né, Galera. Não é igual os outros Drops. Que fica lá dentro da sua base. Que você tranca ele, esse tipo de coisa. Então esse Drops você vai ter que chamar no aberto, provavelmente. E aí tem esse novo veículo, né, Galera. Que é o Drone que dá pra você carregar um Drop, né. Eu não sei exatamente como que vai funcionar isso daí, Galera. Eu só sei que vai ter um veículo no jogo que dá pra você carregar Drop, tá. Então eu não sei se esse veículo dá pra você roubar qualquer tipo de Drop que tem no jogo. Ou se é somente algum tipo de Drop novo, né, que vai vir no jogo pra você chamar, tá. Então você vai ter que chamar no aberto. E aí quem tiver esse Drone vai lá conseguir roubar esse Drop, tá, Galera. Vai dar essa briga, dá pra você explodir o Drone também, esse tipo de coisa. Eu não sei exatamente, Galera. Vamos esperar essa atualização aí de quarta-feira. Aparentemente dia 7 de julho, parece. Já vai vir pra vocês aí essa nova atualização, tá, Galera. E como eu falei pra vocês, tá, Galera. Eu tô conversando com os Platinowski aí que mandou mensagem, né. Sobre a questão de hack, né, Galera, do Leste, essas coisas. Como exatamente funciona, tá, Tropa. Então eu vou descobrir exatamente como funcionam esses hacks. Não se preocupe, tá, Platinowski. O Alpha não vai usar o hack, tá, Galera. A gente vai... Vou assistir alguém que esteja jogando com esse tipo de hack, Galera. E vou ver exatamente se tem como construir algum tipo de base que fica anti-hide pra hack, né, Galera. Que hack do gabinete não consiga raidar, tá, Galera. E assim que eu descobrir, eu vou trazer pra vocês esse novo modelo de base, tá, Galera. Mas lembrando, Galera. Eu vou adiantando pra vocês uma dica, tá. Dá pra você colocar o gabinete em algum lugar, Galera. E colocar a famosa Tesla, né, Galera. E sempre colocar a Spin, Galera, na fundação, tá. E evitar também, Galera, de colocar a porta dupla na sua base, tá. Eu não sei exatamente como que funciona isso daí, Tropa. Mas eu vou trazer pra vocês, tá bom. Como falei pra vocês, Galera. Então, aparentemente, esse hack não atravessa a porta simples, tá. Somente porta dupla. Só que alguns hacks que eu vi no YouTube aí, Galera, eles atravessam a parede, né. Então não faz qualquer tipo de diferença. E tem aquele hack também, Galera. Que te mata com bastão de fora da sua base. Ele mata você lá dentro da sua base, né, Galera. Com bastão muito rápido. Como eu falei pra você, Galera. Eu não sei exatamente se tem como fazer alguma coisa contra esses hacks aí, Tropa. Também o Lash, a empresa do Lash, Galera, estão fazendo alguma coisa. Eles estão banindo geral, tá, Tropa. E tá banindo mesmo. A questão é que eu não sei como que tá funcionando esse ban deles aí, Tropa. Vou perguntar também pra quem usa esse hack que já tomou ban. Como que funciona esse ban, Galera. Se eles banem somente o celular. Somente a conta ou a conta e o ID do celular, né, Tropa. Porque se eles estiverem banindo somente a conta, Galera, aí não vai adiantar absolutamente nada, né, Galera. Então a gente sabe que eles não estão nem aí pra hack nenhum, né. Mas você pode ver, Galera, lá na página oficial do Lash Slange, lá no Facebook. Eles estão todo dia praticamente postando aí centenas de contas que estão sendo banidas, tá, Tropa. E nos comentários, Galera, eu vejo muita gente reclamando lá, né, do hack que foi banido e continua jogando com o hack de novo. Então eu não sei, Galera, se o cara vez criou outra conta em outro celular ou se o cara consegue realmente jogar no mesmo celular, né, Galera, com outra conta, né. Apenas banindo somente a conta. Enfim, vou descobrir todas as informações e em breve eu trago pra vocês, tá, Galera. Amanhã eu trago o vídeo pra vocês também, Galera. Na verdade, na parte da tarde, né, eu trago o vídeo pra vocês, iniciando o servidor e mostrando pra vocês, Galera, a questão do celular, Galera, que tá esquentando muito, né. Esquentando muito e também não tá carregando, né, Tropa. Eu descobri esse problema no meu celular, já resolvi. É uma coisa muito simples, Galera. E amanhã, no próximo vídeo, eu trago pra vocês essas informações como resolver esse problema, tá. Uma coisa muito simples, Galera. Mas no vídeo de amanhã eu trago pra vocês, tá bom? Então é isso, Galera. Galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Se inscreve no canal, peço desculpa pra vocês aí pela voz, galera, tô bem rouco mesmo, tô muito doente. Mas não se preocupe, Platinovski, eu não vou deixar vocês sem vídeo, tá bom, Galera? Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like, valeu e fui! Platino, deixa o like, Platinovski. E aí